Então vamos dar sequência, na medida que você for criando tabelas, consultas, relatórios, formulários, ele vai então criando essa separação aqui por categorias, então aqui eu tenho tabelas, ele lista tabelas, consultas, ele vai listar as consultas e assim por diante, tem um projeto que você pode abrir que não esteja configurado dessa forma, porque a ordem aqui nele pode estar mudada, então eu tenho como fazer uma ordem personalizada, eu tenho como criar aqui tabelas e modos de exibição relacionados, eu tenho como ordenar por data da criação, então aí poderia ficar intercalado ali por data de modificação, tem como eu filtrar aqui por grupo, somente filtrando as tabelas ou somente mandando mostrar as consultas, caso eu tenha muito, então dá para trabalhar aí de diversas formas. Aqui ele está em tipo de objeto e aqui eu tenho a opção também de data de criação, poderia colocar tipo de objeto, ele vai colocar ele e depois ele vai colocando os últimos objetos aí criados, então assim é bem tranquilo, dá para trabalhar aí tranquilamente. Vou deixar aqui tipo de objetos e aqui abaixo eu vou colocar todos os objetos do Axis, para que ele mostre então de forma padrão aí como estava anteriormente, então é só você deixar dessa forma tipo de objeto e todos os objetos, ele vai separar por categoria e vai mostrar todos os objetos. Vamos continuar um pouquinho aqui nas consultas, para a gente poder trabalhar algumas outras opções, então eu vou voltar aqui para o modo design da consulta, vou colocar aqui preço, somente isso já está bom, código fornecedor, produto e preço. Vamos fazer o seguinte, vocês devem ter visto que quando eu visualizo uma consulta, ele fica aqui acima com o nome do campo, código fornecedor, ele pega de acordo com o que aparece para mim na tabela. Vamos voltar aqui para o modo de exibição, onde eu tenho aqui o meu modo design, se eu tento aqui por exemplo alterar alguma informação, clicando aqui ele vai mudar para mim as informações da tabela, então ele não vai deixar com que você insira um campo diferente. Se eu colocar aqui por exemplo código, da mesma forma que está ali e utilizar os dois pontos, pode ser que vocês encontrem dessa forma aqui, vamos fazer uma visualização na folha de dados, ele vai continuar mostrando aí o seu nome. Então se ele puxar um nome diferente ou puxar alguma outra referência, caso essa tabela tenha, é só você jogar código dois pontos que ele vai mostrar somente essa primeira informação. Se eu colocar por exemplo assim, código e alguma coisa ali qualquer na frente, ao visualizar ele vai me mostrar isso, então consigo também trabalhar com o nome diferenciado. Então por exemplo, código do produto, consigo exibir esse nome aí, mesmo o meu campo na tabela, mesmo o nome do campo na tabela sendo apenas código, então não tem nada a ver. Você consegue editar, vamos dizer assim, esse cabeçalho sempre colocando antes do nome do campo aqui, o que você quiser e dois pontos. Então aqui em fornecedor poderia ter colocado código do fornecedor, dois pontos, e aqui nome ou descrição do produto, então descrição, dois pontos. Em vez de me mostrar produto, ele vai estar me mostrando então aqui ó, descrição, tranquilo, então não tem aí muito segredo. Outra coisa interessante que eu posso fazer são os critérios aqui na minha consulta, então tem um campo aqui, uma linha critério, vou pegar por exemplo no preço e vou colocar aqui 8. Ok, vamos visualizar aqui, ele vai me mostrar nenhum produto, por quê? Porque eu não tenho nenhum produto desse valor, eu tenho 10, 0, 0 e 5. Ok, se eu coloco aqui então na minha consulta no modo design 10, ele tem que me mostrar aquele produto nesse valor 10, vamos visualizar, perfeito, que é o café. E eu poderia também especificar valores da seguinte forma, por exemplo, maior do que 0 e menor do que 15. Vamos verificar aqui então o que ele vai trazer para mim, opa, ele deu um erro aqui na sintaxe válida e, vamos lá novamente, ok. Agora ele foi, porque eu coloquei y ali ó, só voltando aqui, é o e, tá, joia, a sintaxe fica dessa forma aqui ó, maior do que o valor que você quer puxar, Nesse caso eu coloquei 0 e menor do que o valor que você quer, nesse caso ali eu coloquei 5, então e aqui maiúsculo para que ele possa trabalhar para você isso aí. Aí ele só puxou então, como nós vimos aqui, o 10 e o 5, né, porque os outros valores que são 0 ali, ele não vai puxar. Então você pode criar esses critérios ali na hora de montar, na hora de fazer uma pesquisa. Então você pode criar esses critérios ali na hora de montar, 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 na hora de montar. Obrigado.